É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana contra a humanidade. Nós não podemos perder o direito de nos indignarmos. Quando a sociedade perde o direito da indignação, tudo fica normal. E quando tudo cai na normalidade e que a gente não acha nada diferente, que a gente não se guia com nada, significa que alguma coisa está errada no nosso comportamento.